Então vamos falar de controle de caixa e estoque, mas antes de falar sobre isso, eu quero que você tenha em mente, que você responda para si, qual é o seu propósito de ter um negócio, qual o seu objetivo, por que você montou um negócio. Por que eu estou perguntando isso? No negócio vão ter altos e baixos e quando você estiver já na dificuldade, com vários problemas, o primeiro pensamento que vai vir em sua mente se você não tem um propósito claro é de desistir. Não vou fazer mais, isso não é para mim, eu sabia que ia dar errado, todo mundo disse que ia dar errado e deu errado, tá? Mas quando você tem na sua mente, tá certo? Aquele propósito claro do que você sabe de onde você quer chegar e aí vai ser mais fácil passar por esses momentos difíceis, tá certo? Então vamos às dicas sobre controle de caixa e estoque. O que é o controle de caixa? É quanto você está investindo e quanto você está lucrando, é quanto entra de dinheiro e quanto sai de dinheiro, tá certo? O que eu sugiro para você? Pegue um caderno e coloque essas anotações, por exemplo, você quer iniciar um negócio com cosméticos, tá? E aí você vai investir 300 reais, então você vai comprar um kit, você vai comprar produtos no valor de 300 reais. Então você vai lá e coloca que o seu investimento foi 300 reais. Depois, quanto você vendeu? Então você pode separar isso por mês ou você pode separar isso por campanha ou ciclo, dependendo da linha que você está trabalhando. Então dentro daquela campanha ou ciclo, você vendeu 150 reais, então você investiu 300 e vendeu 150, ou seja, você ainda tem investimento de 150 reais, não pagou ele totalmente, tá? E aí você vai para uma outra campanha ou um outro ciclo e você vai ver de novo quanto você vai pedir e quanto você vai vender, tá certo? Uma coisa muito importante, não misture os dinheiros. O dinheiro do negócio, o dinheiro investido é do negócio, não é seu. E o seu dinheiro é para você comprar suas coisas pessoais, suas coisas de casa, enfim. Então é muito importante que você não misture o dinheiro. Por quê? Senão você realmente não vê lucro. Ah, Vanessa, eu fui fazer uma visita na casa de um cliente e eu vendi 20 reais. Pegou aqueles 20 reais e guardou. No caminho, você foi e comprou, por exemplo, alguma coisa que estava precisando na sua casa. Então já foi aqueles 20 reais. Você não tem noção de quanto você está recebendo e gastando. Por isso, muitas vezes, a gente pensa assim, eu não estou ganhando nada. Porque eu não vejo dinheiro sobrar. Então o que você tem que fazer? Quanto você investiu? Quanto você recebeu? Vamos diminuir um pelo outro. Está sobrando dinheiro? Se não, você ainda investiu mais do que vendeu, né? Então tem que procurar vender mais. E se você não vê dinheiro sobrando, tem que contar o estoque. Então você investiu, vamos supor que você já tenha investido 500 reais e você vendeu 300 reais. Então ainda tem investido 200, certo? Mas com os produtos que você tem em casa, você tem que somar esses produtos. Porque o seu lucro está aí. Nesses produtos também que você tem para estoque. Como é que a gente faz um estoque legal? Inicialmente com produtos de cesta básica. O que é um produto de cesta básica? São produtos de uso diário. Sabonete, shampoo, condicionador, hidratante, perfume. Então esses produtos é que você inicialmente deve ter em estoque. Para você começar a formar o estoque e aí você conhece os seus clientes. E o seu estoque pode ser voltado para a sua clientela. O que você mais vende é sabonete? Então vamos ter um estoque maior de sabonete. O que você mais vende é hidratante? Então vamos aumentar um pouco esse estoque do hidratante, tá certo? Para você montando o estoque, você tem que aproveitar as promoções que aquela empresa está fazendo. Se ela está te dando mais desconto naquilo e você sabe que você vende, que é fácil para você, você pode investir naquele produto. E aí você guarda quando você vender, você vai ter um lucro maior, tá bom? Gostaram dessas dicas, tá? É só um pouco, porque esse assunto é bem extenso. Então aqui são algumas dicas que eu tenho para vocês. Espero estar ajudando e que com essas dicas vocês comecem mais a se organizar e ter mais lucro. E ver o lucro de vocês, tá bom? Um beijo e bons negócios!